Música Carro B10 agora aqui em Joinville porque eu estou na Monsenhor Gersino, estou no bairro Itaú, estou na JJ Batidos Você procura um veículo que é com preço bem bacana, então vem para JJ Batidos Porque aqui tem o veículo batido que você leva para preparar com quem você quer preparar A hora que você resolver preparar e tem também o pronto, o pronto inclusive dá financiamento de até 100% Bom dia Django, vamos vender carro hoje Com certeza, a loja é aberta hoje até as 2 da tarde, todos os nossos veículos pronto, financiam 100% sem entrada E aqui entrega para todo o estado catarinense, todo o território catarinense Olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui na JJ Batidos Esse Corsa Max 1.0 ele é completo, o ano dele é 2009, este não é batido, financia 100% Neste você paga parcelas de R$ 599, R$ 599 na parcela Ou se preferir à vista, leva para a sua garagem por R$ 14.900, eu disse apenas R$ 14.900 Agora, olha só este Ford Focus, é um sedã em câmbio automático, o ano dele é 2013, este é com Start Stop Este é um batido de R$ 34.900 por R$ 19.900, eu disse apenas R$ 19.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entra em contato agora com a equipe de vendas do JJ Batidos Que entrega em qualquer parte do estado de Santa Catarina É só mandar mensagem neste sábado, especial inclusive na JJ Batidos Com financeiras na loja, aprovando o seu cadastro na hora Quer fazer financiamento? Liga para cá, liga para o WhatsApp que está na sua tela Manda mensagem porque a JJ Batidos hoje aprova o seu financiamento É só mandar mensagem, mais uma super oferta, Nissan March Este é o motor 3 cilindros, o ano é 2017 Neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$ 699, R$ 699, R$ 699, R$ 699 na parcela Se quiser, financia 100% Liga agora, manda mensagem agora, neste momento Mais uma super oferta, que gastou? Este é 1.6, ele é completo Este é um 2011, é um batido de R$ 33.400 por R$ 19.900 O preço dele está muito bacana, hein, Django? Com certeza, este veículo está bem fácil de fazer, está com pouco dinheiro você arruma ele E tem a vantagem aí que vai comprar ele muito barato, né? Agora, olha só esta outra super oferta da JJ Batidos Esta pequena Grand Tour, ela é completa É câmbio automático, bancos em coro 2008 Vai com o IPVA 2019, paguinho para você Se quiser, financia 100% de R$ 24.900 por R$ 15.900 R$ 15.900, R$ 15.900, quer financiar? Manda mensagem agora Hoje tem financeira na loja, aprovando o seu cadastro Este é o sábado para você fazer um grande negócio Aqui na JJ Batidos Agora, olha só esta outra super oferta aqui no JJ Batidos Este Citroën C3 é um GLX 1.4 Este é um 2010 a FIP É R$ 21.900 E aqui está por R$ 11.900 É um batido, você leva e prepara com quem você quer preparar Vale a pena porque o preço é ótimo Mais uma super oferta Forte Focus, este é um hatch 1.6 2014 É outro batido A FIP é de R$ 48.900 Aqui na promoção Por R$ 29.900, eu disse Só R$ 29.900 Agora, para fechar as ofertas Nós preparamos para você Esta aqui é a Sorrento 3.5 É uma AWD 2015 Com teto panorâmico Apenas 44 mil quilômetros rodados Vai com o IPVA 2019 paguinho Se quiser financiar 100% De R$ 100 mil Por R$ 69.900, eu disse R$ 69.900 E hoje tem financeiras Aqui na loja, aprovando o cadastro Hoje, ninguém fica sem aprovação aqui na loja, hein, Django? Positivo, Fábio Estamos com a equipe formada Preparada Estamos com quatro bancos aqui Para atender melhor Tanto o cliente que vai ligar Quanto o cliente que quiser Vim aqui conhecer a loja Hoje o seu cadastro vai ser aprovado Quer trocar de carro? Quer comprar? Numa grande promoção? Então, vem pra cá!